Você está chegando ao paraíso. No Morro Azul, em Três Cachoeiras, você vai desfrutar de um lugar em meio à natureza. Pousada da Casa Tia Laura oferece chalés e suítes para você curtir momentos felizes com a sua família ou grupo de amigos. Mediante agendamento, reserve o espaço que oferece café rural e, se você preferir, almoço e janta. Nos chalés, você vai encontrar uma estrutura completa para fazer as suas refeições. A pousada Casa da Tia Laura também está disponível para eventos como aniversários, casamentos, formaturas e outros. Fazemos parte do roteiro do turismo rural existente na comunidade, onde recebemos visitantes com muito carinho. Venha conhecer e desfrutar de um lugar acolhedor num contato direto com a natureza. Pousada Casa da Tia Laura, em Morro Azul, no Vale do Paraíso, em Três Cachoeiras.